O novo decreto da Prefeitura de Barra do Garças vai flexibilizar para algumas atividades que estavam trabalhando com dificuldades, principalmente academia, bares, lanchonetes e restaurantes em Barra do Garças. Estes segmentos vão voltar a atender público, mas com a sua capacidade reduzida em 30%, 50%, respeitando o espaçamento e as condições de higiene. Foi o que anunciou o prefeito Roberto Farias, juntamente com o vice Wellington Marcos e a secretária de saúde Clênia Monteiro. Todos pediram também responsabilidade neste momento. O comércio de Barra do Garças está sendo reaberto, mas está preocupado em manter as condições de higiene. A volta dessas atividades significa também a geração de emprego, oportunidade para muitas pessoas que estavam paradas. Mas é necessário se manter as medidas de prevenção, para justamente não voltar a ter novos casos e a expansão do coronavírus em Barra do Garças. O decreto tem validade por 15 dias, podendo ser renovado. Mas nós fomos procurados aqui por aqueles segmentos de igrejas, de bares, restaurantes e academias que estavam fechados. E eles se comprometeram através de um documento enviado de sugestões para o não contágio por esses ambientes. E esse documento, essa carta compromisso desses segmentos foi enviado para a vigilância sanitária, que a vigilância sanitária ainda incluiu mais alguns itens nesse documento. E cada bar, cada igreja, cada restaurante e academias terão que assinar um termo de responsabilidade para abrir. Ele não pode abrir por si só sem vir aqui na prefeitura, que nós teremos um local que vai ser adequado para o atendimento e não aglomeração. Esse cidadão vai se comprometer, esse proprietário vai se comprometer em assinar esse termo de responsabilidade, que ele irá aplicá-lo dentro do seu estabelecimento, preservando a vida, a saúde das pessoas que ali estão frequentando. Após isso, ele está automaticamente liberado para funcionar. Aqueles que não procurar a prefeitura e assinar esse termo de responsabilidade, ele não poderá abrir o seu estabelecimento. Então, nós estamos abrindo, mas de forma responsável e gradativa, desde que a pessoa se comprometa a atender todos os quesitos que estarão no decreto. Então, é uma fórmula da gente controlar a questão do contágio, com a participação também do maior interessado, que é a população e os segmentos que ora estavam fechados. Então, cada segmento tem uma regra e cada segmento fechado que agora, daqui para frente, poderá abrir, ele terá que atender todos os quesitos da vigilância sanitária. Isso foi discutido, debatido, será uma abertura gradual. Aqueles que não puderem atender, não poderão abrir o seu negócio. Terá que esperar mais um pouco, até que as regras sejam afrouxadas. Dependendo do contágio, dependendo da curva, se a curva cair, a gente facilita mais a vida daquele que não tem condição hoje de atender todos os quesitos. Então, é uma abertura responsável, uma abertura discutida com o Ministério Público Federal, com a Secretaria de Saúde, com a Vigilância Sanitária, com a Defesa Civil, com a Câmara de Vereadores, enfim, nós faremos uma abertura responsável, nós queremos sim a barra pujante gerando emprego, mas em primeiro lugar vem a vida. Então, nós sempre estaremos colocando a vida no primeiro plano, mas também olhando pela questão do emprego, pela questão que as pessoas precisam se alimentar, levar a sua dignidade para os seus lares. Então, vamos tentar, dentro de um possível, fazer, atender o máximo possível para que nós possamos ter menos efeitos colaterais dessa pandemia que atormenta o mundo. E aqui o vice-prefeito de Barra do Garço, Wellington Marcos. Wellington, a decisão tomada pelo senhor, junto com o prefeito Roberto e o Comitê de Crise, diz respeito à abertura do comércio, mas as escolas, nesse momento, ainda não, né? As escolas estão fechadas. Nós criamos aqui, juntamente com a Secretaria de Educação, um conselho para discutir essa situação de retorno para os nossos alunos, mas seguiremos a orientação do Estado e iremos discutir, como está discutindo essa questão do decreto agora, mas, no momento, as escolas continuarão fechadas. Quero aqui alertar o cidadão, alertar os comerciantes, alertar todas as pessoas que se terão envolvidos nesse decreto. Esse decreto, ele não flexibiliza, ele dá uma oportunidade àquelas pessoas que querem trabalhar com responsabilidade. Terão multas pesadas, serão fiscalizados. Aí os críticos dirão o seguinte, olha, vocês não poderiam flexibilizar, mas como não flexibilizar? Nós vivemos um momento ímpar na humanidade. Esse vírus não é de Barra do Garço, esse vírus, ele é mundial. Então, nós temos que ter a responsabilidade de nos adaptarmos a ele. Como disse, são 15 dias, mas ele pode, a qualquer momento, voltar atrás do decreto. Se houver aumento de casos, voltaremos atrás. Mas temos que nos adaptar. É um vírus diferente, é um momento diferente. Como fazer com os empregos? Eu disse, 10 empregos são 10 mil reais a menos no comércio de Barra do Garço. Então, você imagina mil funcionários sem emprego, o tamanho do estrago que faz o nosso comércio de Barra do Garço. Nós temos que abrir, sim, com responsabilidade e com altivez. Porque se voltar a fechar, esses empregos não voltarão com facilidade. Vamos ficar em casa, quem tiver de ficar em casa, fica em casa. Quem tiver de trabalhar, vá trabalhar, mas com responsabilidade, com máscaras e também tomando todos os cuidados necessários para que não levemos esse vírus para a nossa residência, para os nossos pais e para os nossos familiares. A novidade é que volta igreja, bares, lanchonetes, mas tem que ter a questão do espaçamento e a capacidade, não vai ser total. 50% ou 30%? Exatamente. Eu participei de uma grande reunião com as igrejas. Serão três dias de culto. Os pastores também assumiram total responsabilidade. O que chamou atenção nesse decreto agora é que o comércio e as igrejas, quem estão envolvidos, eles vieram até nós trazer sugestões para que realmente possam abrir com responsabilidade. Então, eles verificaram que esse momento que nós estamos passando é totalmente diferente. Então, nós temos que nos adaptarmos. O empresário, as igrejas assumirão a responsabilidade de que é necessário ter cuidado com quem frequenta seus estabelecimentos, exigindo o mínimo necessário, que é máscara e álcool gel, e é o espaçamento de 50%, é distanciamento. Então, todo esse decreto, ele é restritivo, responsável, para que a população possa realmente trabalhar e, naturalmente, preservar a nossa vida. E aqui a secretária de Saúde, Clênia Monteiro. Clênia, está sendo possível flexibilizar o decreto, porque Barra do Gás está conseguindo, de certa forma, controlar esse momento da Covid em Barra do Gás? Isso. Bom dia. Bom dia a todos. Então, o prefeito resolveu dar mais essa oportunidade para os comerciantes, porque a gente sabe o tanto que é difícil também o comércio se manter fechado. Então, o que nós queremos hoje? Pedir responsabilidade, pedir aos comerciantes que nos ajudem, que nós precisamos da ajuda deles para poder que eles continuem a trabalhar. Por quê? Porque vai ter, vão trabalhar? Vão. Mas nós não vamos ter dó para falar assim. A vigilância vai continuar trabalhando, a defesa civil vai continuar atuando e é uma coisa que nós queremos pedir também. Respeito com o pessoal da vigilância, respeito com o pessoal da defesa civil, que nós estamos ali não é como guarda, como cão de guarda, não. é para preservar a própria vida, até mesmo do pessoal do estabelecimento.